Duas pessoas morreram e pelo menos sete ficaram em estado grave depois que um avião com paraquedistas fez um pouso forçado em Boituva, na região de Sorocaba. O Corpo de Bombeiros informou que o avião decolou do Centro Nacional de Paraquedismo com 12 pessoas a bordo. A Prefeitura fala em 16. Logo depois da decolagem, o avião teve uma pane elétrica e precisou fazer um pouso forçado.